Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com os nossos vídeos do Passei Adiante. Olha, desde já gostaria de agradecer a todos aí, tá? Que tem aí se inscrito aí no nosso canal, acompanhado o nosso trabalho. Mandar mensagem aí também pra gente lá no Facebook, aqui no YouTube, no WhatsApp. Muito obrigado, gente. Olha, pelo carinho de vocês. Muito obrigado mesmo. Pessoal daqui e de fora do país também, a gente gostaria de mandar um abraço pra todos aí também. Discriminatório a gente falar de um só, tá? Mas é no mundo inteiro aí, olha. Muito obrigado mesmo pelo carinho, tá certo? Bom, hoje a gente veio mostrar aqui pra vocês uma receita que já tem alguns amigos que estavam querendo que a gente faça. Porém, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque a gente vai fazer hoje tudo na mão. Eu vou fazer no rolo, tá? Do que você tem aí na sua casa. Então, a gente vai fazer hoje uma receita que é o pão da vovó. O pão da vovó, desculpa, é o pão que você comia da sua avó lá. Então, eu torci pra que a receita seja mesmo, tá? Essa receita aqui não foge muito de muitas que a gente já viu também. Tanto aí na internet, quanto em outros sites também de busca. E até mesmo essa daqui também é uma receita que muitos anos também a gente acompanha. Não só da minha avó, né? Como também das minhas tias também. Algumas pessoas que costumavam fazer dessa mesma forma, tá bom? Só vai mudar alguns detalhes. Mas a gente vai colocar aqui pra vocês que os detalhes vocês vão mudar. Que seria o quê? A quantidade de açúcar, a quantidade de sal na massa. Ou até mesmo uma margarina com sal, outra sem sal. Vocês podem estar usando, tá certo? O que a gente vai precisar? Primeiro uma bacia, né? Pra gente colocar os nossos ingredientes. O que a gente vai usar é o seguinte, gente. A gente vai colocar por partes. Que assim vocês vão acompanhando o que é que vai fazer. Aqui nós vamos colocar, olha, um copo de medida. Que seria equivalente a um copo de requeijão. Esse que a gente compra aí no supermercado, tá certo? Você pode tirar ele como medida. Ou até mesmo o copo que você tiver aí na sua casa, tá bom? A gente vai colocar o quê? Três copos desse, como medida. Três copos de água morna. A morna seria o quê? Uma água não quente, mas também não fria. Não vai, você não vai pegar. Então a medida é mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Nós vamos colocar aqui já direto na bacia. Porque a nossa água não pode ficar muito tempo parada. Porque também ela vai entrar em temperatura ambiente. Então é só pra quebrar o gelo dela mesmo, tá? É uma água morna. São dois e, ó, três. Três copos de água morna, tá? Nós vamos colocar aqui. Aí nós vamos precisar do quê? Aqui, na realidade, eu coloquei doze colheres de sopa de açúcar, tá? Mas você pode colocar entre dez, nove. Aí depende muito do sabor que vocês queiram que o pão tenha. Se o seu pão quiser que ele se torne um pouquinho mais doce, mais doce ficado, você coloca umas doze colheres. Pra cima disso eu acho que fica melado demais. Mas até doze fica bem docinho, fica um gosto agradável. Então nós vamos colocar aqui doze colheres de açúcar. Vamos colocar aqui uma colher, tá? De sal. Uma colher também de sopa, de sal, tá? Então aqui nós vamos colocar junto já, ó. Vamos colocando. Então, ó, o açúcar e o sal na nossa água morna. Então, e nós vamos colocar aqui também, ó, cinquenta gramas de fermento. O fermento é um fermento fresco, tá? A gente sempre usa o fermento fresco. Mas se caso vocês quiserem usar o fermento seco também, é possível, tá? Mas não é equivalente a um pouquinho menor, tá? Você pode usar trinta gramas de fermento seco nessa receita também, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui o nosso fermento junto com a água. Vamos colocar aí o sal junto. E a gente vai dar aquela leve misturada, tá? A gente já está fazendo dessa forma, a gente já está colocando aqui, para que ela não fique parada muito tempo aqui, porque a nossa água pode ficar esfriada, vamos dizer, né? Tem que ficar morninha. Então aqui, ó, a gente já vai dando aquela mexidinha, tá, ó, vamos quebrando aqui o fermento, misturando já com o sal, o açúcar, ó. Aqui é só essa quebradinha assim, tá? Só para ela já ir misturando já o açúcar, o sal e o fermento. Isso aqui a minha avó fazia muito. E para até fazer fermentação natural, se for não acreditar, ela fazia dessa forma também. E futuramente também a gente vai querer mostrar essa receita também. É um pouco complicado, porque demora alguns dias para fazer, né? É igual esse daí que a gente tem também do fermento de caldo de cana, mas esse daqui já é o mais natural, vamos dizer, né? Esse daqui já é direto de trigo mesmo, mas futuramente a gente está fazendo para você. Ó, aí a gente deu aquela misturadinha, ó, deu aquela quebradinha no açúcar, né? Para misturar mesmo, ó. Beleza? Ó, misturamos. Perfeito. Aí, o que a gente vai agregar? Nós vamos colocar aqui, ó, um copo americano de óleo, tá? Óleo de soja, tá? Até mais ou menos a linha mesmo aqui do óleo, também um pouquinho. Tá? Um copo de óleo. Aí nós vamos colocar aqui também duas colheres da mesma, tá? Da mesma que você colocar a margarina, o açúcar e o sal, você vai colocar da margarina, tá? São duas colheres de margarina. Isso daqui vai ser um pãozão caseiro mesmo, tá? Isso daqui não vai ser cilindro, não. Não vai ser forno desse, tá? Vai ser o forno que você tem na tua casa aí, viu? Vamos ver o que que vai dar. Isso daqui, ó, a minha linda e maravilhosa esposa faz lá na casa da minha sogra. A minha sogra adora também. E esse é o único pão que ela dá mais certinho. Ela dá uma improvisada. Ó, aqui, ó, gente. São dois ovos, tá? São dois ovos ligeiramente batidos. Então a gente só vai dar aquela quebradinha aqui, misturadinha entre a gema e as claras. Ó. Vamos dar aquela mexidinha aqui, normal. Tudo, gente, tá? Em temperatura ambiente, tá bom? Você pode estar usando também a sua margarina, manteiga também, que pode usar. Não tem problema não, tá? A sua margarina também, você pode usar essa daqui. Você pode usar com sal também. Não tem problema não, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais salgada, né? Mas tá do certo, ó. Tá vendo? Aí é o gosto de vocês. Misturamos aqui. Beleza. Aí, agora aqui, gente, o que a gente vai fazer? Tudo aqui, o nosso pão já tá feito aqui. Então o que falta agora é só o trigo. Por isso que a gente não coloca a quantidade de trigo. Porque vai depender muito da qualidade do trigo que você estiver usando. A gente normalmente usa o trigo de saco, né? Que a gente tá sempre sugerindo pra que vocês também usem dessa forma. Em sacos, assim, se você não encontrar eles, é óbvio que tem alguns que você não vai encontrar de um quilo. Você pode estar colocando daqueles de cinco quilos. Porque a gente acredita que com o tempo, cinco quilos não vai dar nada pra vocês. Vai precisar até de mais, tá certo? Que Deus abençoe sempre. Mas, assim, se vocês puderem evitar de usar o saquinho, é bom. Porque o saquinho é um pouco mais fraco. Então, essa receita não é necessária no melhorador. Então, com alguns tipos de pães que você for usar, é importante você usar o melhorador. Pra que melhore a qualidade do seu produto. A gente tá estudando uma forma aqui de como a gente fazer o melhorador caseiro. E a gente, se Deus quiser, a gente vai dar certo. E a gente vai passar a receita aí pra vocês, tá bom? Aguenta aí. Vamos ver. Vai dar certo. Então, aqui, olha, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui o trigo ao ponto que dê pra gente começar a enrolar. Tá bom? Então, aqui, olha, a gente vai colocando mesmo, tá? Aqui a gente vai colocando. A medida aqui, gente, é entre um quilo e seiscentos, um quilo e oitocentos, dois quilos. Depende muito do trigo que você tiver, né? Que vai absorver mais líquido, né? Ou não. Mas, aqui, essa receita, normalmente, ele vai dar entre um quilo e oitocentos a dois quilos de trigo. Tá bom? Então, aqui, olha, a gente vai agregando ela aí, ó. Até o ponto que dê pra gente enrolar, ó. Vamos misturando aqui só, ó. Até ele começar a querer já firmar pra que a gente possa colocar na mesa e sovar. Ó. Da mesma forma, também, a gente não é necessário a gente buscar aqui muito ponto de véu. Porque o pão, como ele é um pão caseiro, a gente só vai sovar. Quanto mais sova você der na sua massa, melhor o seu pão fica. Isso é fato. Pra qualquer receita que você for fazer, quanto mais você sovar, melhor ele vai ficar. Tá certo? Então, a gente vai misturando aqui, ó. Vamos engregando os ingredientes. Já tá quase no ponto, já. E com isso, ó, a gente vai misturando, ó. E a massa já vai ficando, gente. Olha, super macia. Olha, gente, é uma delícia essa massa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Você pode tá fazendo aí pra você um café da manhã. Porque o pão aqui é muito rápido. Você sovar a massa do pão, sempre fazer, sovar, enfim. Olha, se der três horas. Se der três horas. Porque essa massa também não é necessário você ficar aí o dia inteiro esperando ela crescer, não. Tá? Ó, a gente vai fazer aqui. Ó, já chegamos. Então, aqui agora a gente coloca na nossa mesa. Ó, não é uma massa nem dura e nem muito firme, tá? É a mesma massa, a mesma umidade de massa que a gente costuma fazer qualquer pão. Tá bom? Ó, então aqui agora a gente vai... Vamos mexendo ela, ó. Até ela incorporar todos os ingredientes e o nosso trigo. Então aqui a gente vai sovar, tá, ó. Vamos sovando, sempre rasgando ela. Leva e traz, ó. Ó, ela é super macia. Ela fica meio morninha. Mas não deixa muito quente a água, não, tá? Porque senão o fermento começa a agir muito rápido. E aí acaba meio que prejudicando, deixando o pão cheio de bolha, fica feio. Ó, então aqui, ó. A gente vai... Vamos rasgando a massa, ó. Ó, ela tá meio mole, não tem importância. Primeiramente a gente incorpora eles, tá? Pra depois a gente começar a colocar um pouquinho mais de trigo, ó. Vamos rasgando, ó. Ó. Sempre assim, ó. Com as palmas das mãos, né? Ó. Leva e traz, ó. Tá? Não é necessário muita força, gente. É só, ó. O peso do corpo mesmo, ó. Tá? Não precisa ficar lá sovando muita massa, não. Porque as calorias que você vai perder, a gente vai ganhar comendo esse pão. Tá bom? Aí, ó. Aí sempre jogando um pouquinho só de trigo na mesa, tá? Ó. Vamos tirando o restante das mãos. Ele quase não gruda, porque a massa também já tá com a margarina e o óleo. Então ela deixa a massa bem maleável, bem gostosa de trabalhar. Olha, ó. Com isso, a gente vai, ó. Vamos solando. Ó. Não precisa correria, tá? Olha. Rapidinho, ó. A gente já acaba, ó. Quase por encontrar, ó. Ó. Tá vendo? Ó, ela já vai ficando, já. Super delícia de trabalhar. Muito boa. Ó. Sempre nevando aqui um pouquinho só de trigo. Pra facilitar um pouco só a sova. Se não precisar, não é necessário você ficar jogando trigo, tá? Mesmo porque também, quanto mais trigo você coloca, ele já vai perdendo sal, vai perdendo um açúcar, enfim. Já vai dando uma outra qualidade na massa, né? Aqui, ó. Ó. E vamos indo. Ó. Esse pão você pode estar fazendo também, no cilindro você pode fazer também. Você pode fazer com um rolo de macarrão. Que a gente vai fazer assim, ó. Tá vendo? Dessa forma que ele tá aqui, ó. Tá vendo? Tá quase, ó. Quase ele vai pegando já um ponto, ó. Você vê? Então é super simples a massa. Ó. A gente faz assim, ó. Vamos colocar aqui um pedaço. Deixa a massa aí. Aí. Vamos pegar uma faca. Vamos pegar um pedacinho aqui, ó. De massa. Ó. Aqui. Só pra vocês terem uma ideia de como é que a gente... Como é que dá pra fazer também, tá? Aí aqui, ó. Vamos abrir. Qualquer massa de pão, vocês fazem isso, né gente? Pra encontrar um ponto de véu, ó. Pode estar fazendo isso. Ó. Sempre abrindo e dobrando, ó. Ó. Quanto mais você fizer isso, melhor a sua massa fica. Não é necessário você ficar jogando muito trigo, tá? Ó. Ela abre, ó. Facinha. Super macia, ó. Ó. E assim você vai fazendo as dobras. Pra que ele vai... Chegando um pontinho de véu, ó. Quanto mais você sovar, melhor ela fica. Ó. Ela já vai ficando fininho, ó. Lisinho. Ó. Tomara que o vídeo dê. Senão a gente vai fazer as emendas aí, viu? Tomara que a câmera aguente aí, ó. Tá igual um amigo aí, o Jair lá do Espírito Santo, né? Que é sempre acompanhando o nosso trabalho, sempre ligando aí pra gente. Ele perguntou pra mim, se eu vou fazer uma massa muito grande, mas Deus, como é que eu vou abrir? Gente, corta um pedacinho de massa. Enquanto ela tá ali, ó, descansando, a gente tá fazendo só um exemplo aqui pra vocês, tá? Mas normalmente você tem que fazer o quê? Você vai fazer isso, corta um pedacinho da massa, pega aqui, ó, um pedaço da mesa e vai abrindo. Só que enquanto isso, você tá aqui fazendo a sua massa, a sua massa dali, ó, parada, tá descansando. Então não é perigoso, não é ruim dela ficar lá descansando. Não tem importância não. Mas assim, é bom você cobrir ela com plástico, tá? E você não evitar, perdão, vocês não ultrapassarem até 11 minutos, 12 minutos de sobra. Porque aqui, ó, quanto mais você sobra, melhor ela vai ficando. Porém, você tem outras massas pra fazer. Então, quando você encontrar, ó, que ela já tá, ó, lisa, ó, tá vendo? Você passa o dedo aqui, ó, ela tá lisa, perfeito. Se você apertar, lógico, ela vai vir rasgando. Mas se você passar o dedo aqui, ó, e ela vier fácil, já tá boa, ó. Ponto de véu, gente, ó, tá vendo? Não sei se dá pra perceber, Fê. Ó, vocês vão puxando, ó, tá vendo? Já dá pra ver, ó, ó, pontinho de véu. Isso aqui já é o perfeito pra você estar fazendo a sua massa. Não é necessário vocês sovarem demais pra encontrar, não, tá certo? Então aqui, ó, a gente já tá com essa massa aqui, ó. Vamos abrir aqui e vamos colocar já um modelo. Porque aqui, ó, esse tipo de pano aqui, ó, você pode ficar sossegado. Sabe que não tem erro, não tem como você errar, não. Essa massa aqui é super simples e é super gostosa de você trabalhar. Ó, então aqui, gente, eu fiz aqui só o modelinho, tá? Porque, na realidade, a nossa massa, ela vai esperar descanso aqui. Do jeito que ela tá aqui, você pode tá fazendo isso aqui também. Você vai sovar no seu cilindro a massa toda, assim, de preferência, né? Se você não puder sovar a massa toda, só faz isso mesmo que a gente fez, tá? A gente vai ali, ó, você só mexe nela e vai indo, tá? Até o ponto de véu, ó. Mas esse ponto, é como eu tô dizendo pra vocês, ele não passa 12 minutos, gente. Ó, você fazendo isso daqui, ó, é rapidinho pra ele chegar no ponto, entendeu? Não é necessário ir muita sova, não. Ficar aí 40 minutos sobando massa, não. Tá certo, ó? Aqui, ó, é só ir fazendo isso, ó. Ela mesmo, ó, ela já vai se dando formato. Ó, é facinho, não tem segredo, não. Ó, aqui, agora a gente vai fazer o quê? É essa forma aqui, a gente já sovou, já deixando aqui parado, tá? Se você quiser fazer na massa toda, também, pode fazer. No nosso caso, a gente vai deixar assim, porque tem algumas pessoas, alguns amigos aí, que vai ficar complicado encontrar o bolo de véu através do rolo. Mas você pode fazer isso aqui. Sovou ela, mexeu, deixou ali. Agora a gente vai deixar descansando aproximadamente em 40 minutos e 1 hora, tá bom? Então, depois a gente volta daqui a 1 hora, ou 40 minutos mais ou menos, né? E a gente mostra pra vocês como que a gente vai começar a modelar ela, tá certo? Aguenta aí que a gente já vem. Jóia, pessoal. Beleza, ó. Acabamos de fazer nossas massas, deixamos ela aqui descansar 45 minutos, tá certo? Agora, como vocês podem ver, olha, a gente deixa ela coberta com o plástico, tá? Aqui, olha, eu deixei um pouquinho de trigo em cima pra que ela não grude no nosso plástico. Porém, eu acredito que não seja necessário, porque como já tem óleo e margarina, a massa, ela não adere, tá? Ela não gruda na mesa. Então, não tem esse perigo, não, tá bom? Então, olha, aqui agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fosse fazer aí, que você não vai fazer aí na tua casa, tá certo? A gente colocou aqui a nossa massinha que nós tínhamos sovado, né? Então, o que a gente vai fazer, olha? Pega aqui um pouquinho de trigo, só pra gente nevar aqui, olha. E vamos abrir ela mesmo, tá certo? O tamanho dos pães, gente, vocês que vão disseminar, tá certo? Isso daí não tem padrão não, tá? Vocês vão colocar conforme vocês acham que é o tamanho que vocês querem, tá bom? Ó, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma dobradinha nela aqui no meio. Aqui, olha, a massa tá maravilhosa. Aí, aqui a gente vai dar aquela esticadinha. Você pode ver, ela não gruda na mesa, ela é muito, muito maleada. Então, aqui agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, meu amor, por favor, ó. Aqui você vai enrolar dessa forma, gente, ó. Vocês vão enrolando aqui mesmo, ó. E vai enrolando, vai enrolando. Quando você chegar até aqui, ó, você vai fazer isso, ó. Você vai puxar e apertar, ó. Puxar e apertar. Puxar. Olha aqui, ó. Tá melhor? Aqui, ó. Enrolar, ó. Puxa, ó. E vai apertando, ó. Pra que a massa não volte quando você for colocar lá pra crescer. Tá certo, ó. Então, aqui, ó. Tem um pãozinho que alguns conhecem como o pão tatu. Então, tem algumas regiões aí, tem diversas regiões aí. Então, o tipo de pão que você for fazer é do seu agrado. Você pode tá fazendo um pãozinho assim, tatuzinho. Você pode tá fazendo ele nas arezinhas. Você pode fazer ele em rolete. Enfim, do jeito que vocês quiserem, tá certo? Eu vou pegar as minhas formas, porque hoje a gente vai fazer um pão do tipo caseta Eu tenho que assar num forno caseiro, né, que a minha linda e maravilhosa esposa. Então, aqui, olha. A gente vai fazer aqui, ó. Eu vou colocar um papel manteiga na minha forma. Eu não gosto de sujar minhas formas untando, não. Então, aqui você pode colocar, tá no papel manteiga. Você vai dar uma distância, né? Pra ele poder ter um crescimento. E dar uma leve apertadinha nele aqui, ó. Tá bom? Dá uma distancinha. Então, vamos colocar um outro pão aqui. Vamos cortar a massa também, gente. Vocês podem tá cortando ela o tamanho que vocês quiserem, tá certo? Aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dividir, ó. Em alguns pães. Eu tô com três formas ali. Então, vamos dividir ela aqui, ó. E a massa tá, olha, maravilhosa. Gente, é suspeito de falar, mas é muito, muito gostosa. Além de ser gostosa de trabalhar, ela é gostosa pra comer também. Então, ó. Vamos dividir dessa forma, ó. Bom, então aqui nós vamos fazer nossos pãezinhos, tá? Aqui, olha, como o pessoal gosta muito de comer desse tipo, como o que a gente fez, ó. Aqui, ó, você não precisa sovar mais não, tá? Ó. É só você abrir com o rolo, ó. Abre ele, ó, levemente, ó. Tá? O tamanho também que você quiser. Se você quiser dobrar também, pode dobrar. Ó. Aí aqui a gente vai enrolando. Ó. E pra cá, ó. Ó. Você pode fazer isso aqui também, ó. Ele vai ficar uma bengalinha, ó. Só que aí ela vai ficar com o centro, ó. 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 Tá vendo? Aí aqui a gente dá aquela curvadinha. Tá certo? Bom, vou aqui. Então, ó. Aqui, amor, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai deixar esses dois aí crescer. Tá certo? Agora aqui a gente vai modelar também da mesma forma. E assim, até terminar a massa e colocar nas nossas formas. Aí aqui, ó. Pra ela não ficar tão comprida, ó. A gente dobra. Ó. Vamos dar aquela apertadinha aqui, ó. Pode dobrar ela também no meio, tá? Pra que ela não fique tão larga. Ó. Não é necessário apertar demais. Ó. De novo, ó. Vão apertando. Ó. Aí aqui, ó. Vão apertando e enrolando, ó. Puxa. Ó. Ó. Aqui. Ó. O que você me tornou? Mas tá bom. É importante estar gostoso, ó. Aí aqui, ó. A gente deixa ele descansando. Aqui, ó. Mais uma forma. Enfim. Então aqui, ó. Porque a minha câmera tá quase acabando aí, ó. Tá pitando, né? Eu vou acabar de modelar eles aqui. E vou deixar eles crescerem aqui, gente. Na mesa. Do jeitinho que vocês forem fazer na sua casa. Tá certo? Pra vocês terem uma ideia. Se vocês não quiserem colocar o... Melhor. É importante você colocar o plástico. Porém, se você não quiser colocar o trigo por cima. Você dá uma leve olhadinha de... 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 Aqui, amor, ó. E aqui, ó. Você passa em cima, ó. Tá? Não é preciso melar, não. Tá? É só você dar aquela batidinha mesmo em cima aqui. É só que o óleo ficar por cima. Tá? Ele é sutil mesmo, tá? Não é um negócio assim que vai ficar melado, não. Tá certo? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou deixar ele aqui. E nós vamos cobrir com plástico. Aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou cobrir com o plástico. E, ó. É só jogar o plástico por cima, tá? E deixa aí. Tá bom? A gente vai fazer o quê? Pra gente achar o ponto. É a mesma coisa que as nossas vovó faziam. Nós vamos pegar aqui, ó. Uma massinha, um pedacinho de massa. A última que você for enrolar. A última. Você vai pegar a última massinha que você for enrolar. E você vai fazer essa bolinha aqui, ó. E você vai colocar lá dentro de um copo. Assim como a gelada massa já ficou descansando aqui. Então, ela já tá fermentando. O fato de ela estar fermentando aqui. Ela já tá com os ingredientes todos ali já incorporados. Então, o crescimento dela aqui é ligeiro, gente. É rápido. Você vai colocar essa bolinha aqui em meio copo de água. E você vai deixar lá. Você vai jogar, ela vai ficar lá embaixo. Daqui meia hora, quarenta minutos. Acho que não vai estourar. Ela vai subir. No momento em que ela subir. É o momento de você colocar os seus pães pra sairem no forno. Você vê alguma coisa, né? É coisa de interior mesmo, tá certo? Então, olha. A gente vai fazer a nossa bolinha aqui nos últimos pães. Vamos colocar ela pra ela subir. Quando ela subir, você pode ligar o seu forno. Aça ele numa temperatura de aproximadamente uns 180 graus. Porque o forno caseiro, o forno de casa, normalmente, bela essa daí. Entre 180, 200 graus. Mas sempre tenta manter ele numa temperatura entre 180, tá? Não passa disso, não. Se por acaso o forno ficou muito quente, deixa o seu forno um pouquinho aberto, tá? Põe uma forma dessa daqui, ó, embaixo, naquela lata preta, né? Vira ela assim, ó. Põe a... Assim, ó. A lata preta. Aí você põe na gradinha e põe os seus pães lá. A gente vai colocar lá na hora de eu for assar. Eu vou assar no forno da minha linda maravilhosa esposa. Pra vocês verem como é que vai ficar. E vai ficar certinho, se Deus quiser, tá bom? Vamos torcer aí, tá bom? Aguenta aí que a gente abra aí. Bom, agora acabou, né, pessoal? Beleza, gente. Olha, acabamos de assar aqui os nossos pães. Quer dizer, deve acabar. Deu um tempinho aqui pra esfriar, né? Pra minha linda maravilhosa esposa experimentar. Como vocês podem ver aqui, olha. Como além de desenvolver. Perfeito, né? Ela ficou super macia, olha. A gente já se suspeita em falar, gente, sabe? Mas, ó. Foi assado no forno da minha esposa, tá? A gente assou num forninho normalzinho. Porque o nosso forninho não era grande coisa. Mas o meu forno aqui, ele é bem melhor, né, ó. Mas vocês podem ver, ó. Como é que ele ficou? Aqui, amor, ó. Esse aqui, né, a gente assou lá. Olha, ó. Todas vezes, ó. Eu coloquei no papel manteiga. Ele torra um pouquinho embaixo. Porque a gente gosta um pouquinho mais torradinho. Ó. Mas esse daqui, ó. Eu não coloquei a forma embaixo, tá? Esse daqui, eu já coloquei a forma embaixo. Então, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui ele não dora tanto. Então, é só você colocar uma forminha, né? Uma forma naquela parte de baixo. Vira ela de boca pra baixo. E coloca lá os seus pães passar normalzinho. Tá certo? Então, aqui, ó. Uma sugestão também. Quando vocês tirarem do forno. Vocês podem pegar um pouco de margarina, né? Tanto faz com sal ou sem sal. E você pegar um pincel e passar eles por cima. Além de ele dar um brilho, ele deixa a parte de cima do pão mais fofinha. Mais macia. Ela não fica... Não cria casca em cima. Tá certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos experimentar, né? Qual que você quer, meu? Esse? Esse aqui, então, tá. Vamos tirar eles daqui, ó. Aí, ficou um cheiro maravilhoso. Então, olha aqui, gente. É uma sugestão só também, tá certo? Vocês podem estar fazendo do jeito que vocês quiserem, tá? O tamanho também é a sugestão aí em vocês. Como eu sei que a minha linda não gosta da beiradinha, eu vou pegar essa daqui do meio, ó. Aqui, ó. Minha flor. Vou pegar aqui na mãozinha mesmo. Tá certo? Aqui, ó. Obrigada. Opa! Esse negócio de câmera assim, tá muito errado. Vamos arrumar uma melhorzinha, se Deus quiser. E aí? O que que tá? Hum! Bom? Fofinho? Delícia! Ai, que bom. Então, é isso aí, gente, ó. É fofinho mesmo, olha. A massa do pão é macia, tá? Ele não é um pão seco, né? Então, a gente até sugere pra que vocês possam estar fazendo. É pra um café da manhã, pra um café da tarde. Olha, é muito, muito macio, gente. A gente é até suspeito em falar. Então, esse tipo de pão aqui, você pode estar fazendo aí na sua casa, você pode estar vendendo, você pode... Enfim, o café da tarde, amanhã, tá garantido. Tá certo? Entre a gente fazer... A gente começou a fazer, tá? Ia fazendo aqui agora, do jeito que tá aqui, deu duas horas e quarenta minutos. Como vocês podem ver, o negócio é ligeiro, não demora nada. Tá? Só vai demorar mesmo uma hora, demorou mais uma hora e quarenta, mais ou menos, uma hora e cinquenta, pra ele chegar nesse ponto. Quando subiu a bolinha, eu dei mais uns dez minutinhos, esquentei o forno e coloquei lá. Conforme eles foram assando, o último que eu assei foi o... Esse daqui, ó. Esse foi o último que eu assei, que ele durou mais um pouquinho embaixo. Porque o forno já tava quente e eu tirei a forma, porque a turma gosta mais queimadinho. Então, esse daí só que demorou mais um pouquinho. Então, olha, é uma sugestão aí pra vocês, tá? Um café da tarde. Um amigo Alisson pediu pra gente fazer um pãozinho também, que fosse diretamente, sem nenhum artifício. Não usamos nenhum artifício, tá bom? Então, olha, gente, muito obrigado por ter assistido aí mais um vídeo nosso, tá? Se inscreva aí no nosso canal, tá? Manda aí um joinha pra gente, tá? Acompanhe o nosso trabalho, os vídeos que a gente tá fazendo e outras coisas também que a gente tá querendo aí, que tá sempre passando pra vocês, tá? Logo, logo a gente tá passando outras coisas mais interessantes aí e, né, com ao grado de vocês. Aí, a gente vai ver se a gente consegue fazer uma massa de pastel, gente. Eu tô até falando já. Tô procurando, tô fazendo os testes aqui, mas em breve a gente tá passando isso aí pra vocês também, tá joia? Gente, olha, muito obrigado. Se inscreve aí no nosso canal. A gente tá passando a apostila também, se quero vocês se interessarem, tá bom? Passe adiante e até a próxima.